ProUni abrirá inscrições dia 19 de janeiro. As inscrições para o programa Universidade para Todos, ProUni, do primeiro semestre de 2016, estarão abertas de 19 a 22 de fevereiro. O programa oferece bolsas de estudos em cursos de instituições privadas de ensino superior. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 25 de janeiro e o da segunda chamada em 12 de fevereiro. Para participar, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2015. Podem concorrer às bolsas de estudos os alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou na condição de bolsistas em escolas particulares. Podem participar ainda pessoas com deficiência e professores da rede pública que exerçam a profissão atualmente. As bolsas integrais de 100% são destinadas para os candidatos com renda familiar bruta por pessoa de até um salário mínimo e meio por mês. E as bolsas parciais para os participantes com renda familiar bruta por pessoa de até três salários mínimos mensais. Na inscrição, os estudantes podem fazer até duas opções de curso, na ordem de preferência. As inscrições serão pela internet, pelo endereço Quem não for selecionado nas chamadas regulares, poderá ainda participar da lista de espera no período de 26 a 29 de fevereiro. Quem não for selecionado nas chamadas regalas negras? Quem não for selecionado nas chamadas regalas? Vai serDiePhinque, poderá ainda nos serviço do 피부τίydd, County Inspection,